Se você sonha em fazer mestrado, mas acha que é impossível por qualquer motivo, fica comigo, você precisa assistir ao programa de hoje. Está no ar o Educação! Minha convidada é a pesquisadora, mestranda Maria Laura Oliveira. Bem-vinda, Maria Laura! Obrigada! Vamos conversar bastante aí, inspirar o pessoal, muita gente querendo fazer mestrado. Você é mestranda e pesquisadora, de onde veio o seu interesse pela área da pesquisa? Então, o meu interesse pela pesquisa surgiu durante a graduação, durante a minha primeira graduação, que eu fui em Mártir, eu acabei me envolvendo muito na universidade e me integrei na parte de pesquisa e extensão por um grupo e foi aí que eu comecei a estudar pesquisa, saber o que é artigo, o que é resumo expandido, ABNT, até então eu não sabia muito bem o que era tudo isso. Então, foi durante a universidade e a minha entrada na pesquisa e extensão que eu consegui desenvolver isso e despertar esse interesse. Entendi. Mas, então, vamos voltar, vamos lá para trás, para os seus estudos, né? Porque quando a gente conversou, você falou assim, poxa, eu batalhei muito, realmente existe uma falta de informação e de divulgação de como você entra para o mestrado, como você se prepara para o mestrado. Eu mesma conheço, eu sou mestra em educação, mas eu conheço muitas pessoas e eu passei por essa dificuldade também e conheço muitas pessoas que ficam, ai meu Deus, mas eu não sei como e é um caminho realmente que a gente trilha até conseguir chegar à aprovação, enfim, e essa área de pesquisa. Mas vamos voltar lá para o teu passado e me conta como é que foi a sua criação em relação aos estudos? A minha mãe, ela sempre me deixou muito livre para escolher o que eu quero, o que eu ia estudar e eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com os estudos, sempre gostei. Para mim era divertido voltar da escola e dar aula para as minhas bonecas. Era uma diversão, era uma brincadeira e eu acabava aprendendo assim. E esse espaço mais acolhedor foi muito importante para mim, porque não tinha uma pressão, você precisa tirar boas notas, você precisa, acabou que era na brincadeira, na diversão, eu acabava voltando da aula já com o pensamento fresco da disciplina, brincava, brincava com as minhas bonecas e daí eu, né, permitia os pensamentos, os conhecimentos. Então, minha mãe foi muito acolhedora comigo nessa parte, a minha tia também, ela é doutora em serviço social, então ela também foi muito participativa do meu estudo, sempre me incentivou, colocou aqui, né, para eu fazer a graduação, ir atrás, foi ela que me ajudou, porque eu não tinha condições financeiras para fazer universidade particular e ela acabou me ajudando aí nessa parte. Não tive, mas não, ela fez, eu tive uma boa nota no Enem, porém, distância, condução, gastos... Onde você nasceu e onde você foi criada, só para o pessoal entender? Então, eu nasci no Lópolis, mas eu nasci, eu fui criada em Realengo, que é o Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí você passou no Enem... Sim, eu fiz o Enem, eu consegui uma nota quase 900 pontos na redação, na época, e eu estava muito decidida que eu iria fazer direito ou relações públicas, que eram duas coisas que eu gostava bastante, que eu tinha um certo interesse. Eu fiz o Enem só uma vez, só foi dessa vez, só que por essas questões familiares, minha mãe também ser muito protetora comigo, ela tinha muito medo de eu ir para longe, de eu ir para outra cidade, né, atualmente eu estudei em Niterói. Então, na época do direito, iria ser em Niterói, na UF, mas, assim, todas essas questões, elas acabaram sendo fatores decisivos em nome da minha decisão. Então, eu fui contar... Tinha a questão financeira também de transporte, alimentação, né? Sim, era muito custoso, muito custoso fazer, pagar as passagens, a alimentação, até as acomodações, né, dependendo do local. Por exemplo, a rural é bem distante, o fundão é muito distante de Realengo, né, tudo isso é bem distante, Niterói. Então, eu teria como. Por isso, eu optei em procurar uma universidade, optei em procurar uma universidade particular para poder conseguir uma bolsa. E eu consegui, mas não teve um por cento. Então, o restante desse custo, a minha tinhada deu. Entendi. Então, essa universidade era perto da sua casa? Sim, é a Universidade Castelo Branco, aqui de Realengo, que quando eu me formei, na minha primeira graduação, e era pertinho de casa, então eu podia ir a pé, podia voltar a pé, dependendo do horário, meu pai também me buscava, eu estudava à noite. E também, devido a ela ser próxima da minha casa, eu podia me dedicar a mais atividades. Eu só estudava na época, eu não trabalhava, então eu me dediquei, eu participei de empresa júnior, que é uma iniciativa das universidades, né, dos alunos, por fins educativos, né, que é onde um grupo de jovens se reúne para poder aprender entre si e prestar serviço para a comunidade, uma consultoria e tudo mais. Então, assim que eu entrei na universidade, eu participei da empresa júnior, eu fiz seis meses, e depois eu fui convidada para um amigo, um colega de classe, a participar da pesquisa de extensão, fazer o processo seletivo e entrar. Então, ali, você acha que foi essa empresa, participar da empresa júnior, que te fez tomar essa decisão? Então, sim, foi uma parte. Porque, assim, como eu entrei na universidade, eu era, eu tinha 17 anos, então eu ficava deslumbrada com tudo, era um sonho ser universitária, e quando eu entrei lá, que eu consegui ver pessoas mais velhas, com mais experiências, então a troca foi muito importante para mim. Só que a parte da empresa júnior, ela é voltada para a consultoria, para a parte mais empresarial da questão, não para a acadêmica. O que me direcionou mesmo para a pesquisa foi ter participado do programa de pesquisa de extensão na universidade, pelo qual eu entrei, no segundo período, fiquei até o final. E foi um amigo seu que te convidou? Sim, foi o Alberto que me convidou, ele já era formado em Direito, eu estava fazendo marketing, nós éramos um grupo de três pessoas, mais coordenadora, e todos eram formados, a irmã também era educadora, então assim, eles foram muito acolhedores comigo, isso que eu acho muito importante que a educação, ela ser acolhedora, porque foram eles que me ensinaram como fazia um artigo, como começava a pesquisar, me direcionaram em leituras, isso foi muito importante para mim. E na universidade particular, a gente acaba sendo voltado para o mercado de trabalho, Então, dentro da pesquisa ali, do grupo, nós fizemos ali uma troca muito grande, porque foi um conhecimento que talvez eu não tivesse tido se eu não tivesse contado no grupo de pesquisa de extensão. Mas o grupo de pesquisa de extensão era na própria universidade particular? Sim, era lá dentro, só que é aquilo, né? Nós não tínhamos auxílio, nós não tínhamos espaço para estudar, era tudo nas nossas casas, ou reuniões em cafés. Quer dizer, não era tão organizado, tão sistematizado, tão estruturado quanto era nas universidades federais. Isso. Eu acredito que o ensino particular ele é muito voltado para o mercado de trabalho. Mas... Por favor, pode falar. Na parte da universidade federal, acaba abrindo um pouco, o leque para a pesquisa e também os auxílios são um pouco maiores. E você estava fazendo marketing, né? Sim. Como é que foi isso? Porque você falou relações públicas, você falou direito, como é que você foi parar no marketing? Como é que foi tomada essa decisão na hora de escolher a tua profissão? Então, eu sempre fui muito criativa, muito comunicativa, então, o marketing, ele é muito gestão. Por mais que ele precise da comunicação e da criatividade, o que eu preciso é que eu sou organizada. Porque o marketing, ele vai gerir a parte da comunicação. Então, como eu não iria para a universidade federal por não ter condições de estrutura naquele momento, eu olhei a grade de cursos da universidade particular e a próxima da minha casa, eu vi que tinha marketing lá, que era uma faculdade com um período mais curto, então, eu poderia estudar, acabar a graduação, trabalhar também, que era a minha intenção. E acabei optando por marketing devido a isso, por ser um tempo mais curto de curso de graduação e por ser próximo de casa, por ter também características dentro do curso que eu gostava, pela comunicação, organização, e a gente estava fazendo mais. Pela oferta mesmo, né? Porque nem toda faculdade, enfim, universidade, sim, tem toda oferta, mas eu acho que você fez faculdade, né? Eu fiz universidade. Tinha outros cursos, sim. Mas não no campus perto da tua casa? É, no meu campus tinha alguns cursos até interessantes, mas eu acabei optando por um curso mais rápido, também pelo fato econômico. Minha tia estava pagando pra mim. Então, eu não queria ficar ali. Eu queria conseguir terminar e depois trabalhar e ter condições de fazer uma segunda graduação que é o que eu faço hoje. Você acha que a sua criação teve alguma coisa nessa escolha? Influenciou a tua escolha? Eu acho que não. Porque os meus pais, eles não são formados, né? Eles só têm o ensino básico, né? O ensino médio, e o ensino fundamental. Sim, mas de repente poderiam ter influenciado de alguma forma, né? Na sua criação, na forma como você, nas coisas que você ouvia em casa. É, em casa, mas, assim, muita organização. Talvez pode ser isso também. É um curso bem para organizar, fazer uma gestão. Tanto que ele é da escola de gestão, nem fica tanto na escola de comunicação. Então, talvez, essa organização, a gente é muito organizado, com o final, organizado, né? E tudo mais. Então, talvez por isso. Mas eu acho que acabou... E uma escolha levou a outra. Na hora da decisão do curso, foi mais alguns pontos bem específicos que acabou me levando. Eu acabei realmente gostando. e fiquei muito feliz com a minha escolha. E aí, as principais atribuições da tua profissão? No marketing, atualmente, eu cuido das redes sociais, né? Então, a gente está muito focado na comunicação digital, os canais, a distribuição, para quem vamos ofertar uma determinada propriedade, um determinado produto, qual vai ser o orçamento, qual é a duração. Então, toda essa parte... Você não abandonou, então? Você não abandonou essa área? Não, é a área que eu atuo atualmente, eu faço esse artes. Da área de marketing, marketing digital. Maravilha. Na escola, como é que era lá? Como é que era a situação? Você era uma aluna mais quietinha, sentava na frente, sentava lá atrás na cozinha, ficava no meio? Como é que era isso? Ai, sempre sentei na frente. Sempre foi isso, acelerada, bem caixinha mesmo, com os meus estudos, tanto que eu fiz o Enem só uma vez, e já fiz direto, e ia para a faculdade, com sete meses. Fiz a faculdade, terminou a faculdade, fiz uma pós-graduação lá de Censo, diferente do mestrado, em análise do discurso midiático, e depois eu consegui passar no processo subjetivo do mestrado, em Niterói, na UF, que é de mídia cotidiana. Tudo tem uma ligação, eu meio que fiz um plano de vida, da minha educação, o que eu gostaria de ter, e eu consegui, eu não consegui, eu sou pertinho. Então, a gente quer saber mais isso, a gente quer saber mais os detalhes, mas antes, eu quero te perguntar uma coisa, você falou assim, ah, eu ficava na frente, até que eu passei logo, bababá, no Enem, você sofreu bullying, por algum motivo? Sim. Tem uma história assim, né? Conta para a gente aí. Tem uma coisa bem marcante, que, conforme eu já havia dito, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, que gostava de estudar, gostava de ter um quadro, não foi minha mãe ou minha família que impôs, eu fui um quadro, eu gostava, reunia meus bonequinhos, então, sempre foi muito prazeroso para mim, isso, e nunca foi algo forçado, então, acho que isso é muito importante, não ser algo forçado, né? Então, na época da escola, teve uma situação que me marcou muito, porque eu estudava em classe pequena, sempre estudei em classe pequena de bairro, e as minhas notas eram altas, era assim, sempre a nota máxima, ou no máximo um ponto, nove, dez, então, eu era uma aluna bem dedicada, e eu não me importava tanto com isso, com as notas em si, porque eu ia fazer a prova, e eu tinha o conhecimento das minhas brincadeiras, então, era muito leve, e esse meu jeito, de estudar brincando, com as bonecas, de refletir realmente, nas minhas, no meu desempenho, ali, escolar, então, teve uma situação, sendo uma aula de matemática, mas você continuou, mesmo, no segundo grau, no ensino médio, é, brincando com as bonecas, fazendo alguma coisa assim, usando alguma estratégia? Ah, então, no ensino médio, eu parei de brincar com boneca, com uns 13 anos, tinha muitas bases, e depois eu fico, um jogo, porque, às vezes, é uma estratégia, assim, você está maior, claro, né, você já não brinca com bonecas, a sua distração, o seu hobby, não é brincar com bonecas, mas poderia ser uma estratégia para a aluna de 16, 17 anos, estudar, como, já, teve aquela história daquele rapaz, né, que botava vários post-its, e passou em medicina, né, enfim, foi em primeiro lugar, eu acho que em medicina, e ele, o quarto dele, era lotado de post-its, então, isso ajudava, muito, é, e aí, eu quero saber de você, se, de repente, lá, trancadinha no seu quarto, era uma forma de você, por exemplo, é, saber de uma fórmula, de matemática, de alguma questão de física, que não estava muito clara para você, em sala de aula, e aí, você se aprofundar, estudar mais em casa, você usava esse tipo de estratégia? Ah, eu usava resumos, e até uso até hoje, muitos resumos, palavras-chave, eu gosto, sobre isso, e também, então, as bonecas, você aposentou mesmo, né? Aposentei, aposentei, fiquei só com as pessoas, agora, então, na própria área, conversar, trazer, levar uma coisa, uma troca, e isso acaba ajudando muito, né? Porque a gente aprende muito ensinando também, né? O que a gente aprendeu. Então, eu tive essa experiência na infância, que eu ensinava para as minhas bonecas, e depois, mais para frente, eu fui indo para os resumos, porque, ah, aliás, deixa eu voltar aqui para a situação que eu não contei. Sim, 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 é isso que eu ia falar, vamos voltar para o bullying, eu só dei uma pausa aí, porque, quando você falou, ah, eu estudava muito, eu não sei o que, lá, 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 eu falei, hum, será que era a dica das bonecas, as bonecas ainda funcionavam nesse sentido? Porque cada um tem um jeito de estudar, né? Eu, por exemplo, eu costumo, né? Costumava dar aula para mim mesma, então, de falar, Daniela, é isso, assim, 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 ficar conversando comigo, entendeu? E isso eu trago de sempre, né? De sempre, de conversar e fazer o meu resumo oralmente, né? De falar, papapá, papapá, começa ali, pega aqui, papapá, papapá, então, eu tenho esse jeito, assim, eu falei para ela, aí eu perguntei, aí eu pensei, será que você, será que ela, usa ainda as bonecas? Cada um possui cada um. E não tem problema, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu também gravava, eu escutava, eu gravava, eu lia meus resumos, colocava no fone, ia para os lugares, e a gente perde aí três horas. Ah, que legal, legal. Também fazia isso, porque a vista cansa de ler no transporte, eu sei que eu fiz muito isso, e da casa. Então, também, ler o resumo, colocar no ouvido, no fone, gravar pelo celular, também ajuda bastante. Dica bacana, uma dica bacana, principalmente para quem vai fazer o Enem, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas aí, voltemos ao bullying, a história do bullying. É, assim, então, eu tinha 11 anos, mais ou menos, foi na minha época lá, era uma prova de matemática, por mais que eu seja de comunicação, eu tive uma história com exatas também. Então, eu fiz rapidamente a prova, não demorei tanto tempo, e eu lembro que eu entreguei para a professora, e tipo, ia baixar a cabeça, porque como era o ensino fundamental, a gente não podia sair, não podia nada, tinha que aguardar todo mundo. Então, a professora decidiu que ia corrigir, ela corrigiu, e falou, Laura, parabéns, você acertou tudo, tirou 10, e nesse momento, uma colega minha, que eu chamava de amiga na época, ela virou para mim e falou, que queria que eu morresse. Falou, nossa, porque você não morre? Meu Deus, como assim? Explica isso melhor, você fez a prova, isso, eu fiz a prova, foi a primeira a terminar, entreguei a prova, para a professora, e ela acabou corrigindo ali na hora, e falou que eu tinha acertado a prova completa. E nisso, eu não sei se a prova estava difícil, para as outras pessoas, para mim, ela tinha sido mais tranquila, eu achei, e ela fez isso para mim, ela falou, perguntou, por que eu não morria, por ter feito ali. Nossa, tipo, por que você não morre? Que horror, né? Foi uma coisa muito marcante para mim, e depois desse tempo, eu fiquei muito mal, eu comecei a pensar em querer mudar de escola, e me chamavam de bactéria, falavam que era para eu sentar para lá, ficavam me excluindo mesmo. Vamos segurar aqui na bactéria, vamos segurar, que eu vou chamar um breve intervalo, dá uma segurada aí, tá, Laura? A gente vai para um breve intervalo, e volta já já. e volta já. E aí e aí E aí Obrigado.